O convívio entre homens e animais foi mudando ao longo do tempo. Veja. A discussão sobre o direito dos animais não é recente. Registros históricos mostram que na Grécia Antiga, o filósofo Pitágoras já discutia o respeito aos animais. E mesmo com o passar dos séculos, ainda não houve um consenso sobre o tema. Enquanto uma parcela da população vem se dedicando a cuidar e proteger o bem-estar dos animais, uma outra parte defende a participação e a exploração animal na cadeia econômica e social. E ambas as correntes enfrentam críticas sobre o seu posicionamento. Por exemplo, há quem afirme que o zelo em excesso é fruto da negação da natureza do animal. Já a crítica para os que defendem a exploração consciente, ou seja, aquela que utiliza da força e das aptidões dos bichos sem os colocar sob tratamento cruel ou em risco de vida, é de que essa seria apenas um tipo de escravidão não declarada. Diante desse impasse, qual seria a melhor forma de assegurar o convívio social equilibrado entre homens e animais? Para ampliar o debate sobre o tema, recebemos em nosso estúdio o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Alexandre Victor de Carvalho. Desembargador Alexandre, obrigado pela presença em nosso estúdio. Prazer é meu. Desembargador, como a legislação pode contribuir para assegurar o equilíbrio no convívio entre o homem e o animal? O direito é um instrumento que regula o convívio entre os homens. E, evidentemente, sendo o homem um ser político e não sendo o homem o único ser que vive na Terra, evidentemente que o direito é fundamental para regular a relação entre o homem e os animais. E isso sempre foi assim, mas vem crescendo ao longo do tempo em face da importância que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a fauna, a flora, tem hoje na vida, em sociedade.